A Câmara Municipal de Cubatão realizou a quinta sessão ordinária de 2021. Dois projetos de lei estavam em segunda discussão, os dois aprovados pelos parlamentares. O do vereador Rodrigo Alemão, que dispõe sobre atendimento preferencial imediato e individualizado a população com maiores de 80 anos, e o projeto de lei do vereador Sérgio Calçados, que dispõe sobre a instalação de sistema de ecobarreiras na rede hidrográfica. Primeiro, agradecer a todos os vereadores, a vereadora também, que aprovaram nessa quinta sessão ordinária do ano de 2021. Apresentamos esse projeto na primeira legislatura desse vereador, mas o mesmo precisou passar por algumas adequações e, graças a Deus, no ano de 2021, hoje esse projeto aprovado. Mas quem ganha com isso, acima de qualquer coisa, é a cidade de Cubatão, os moradores do Jardim Casqueiro, que diariamente passam pela beira-mar e veem o lixo depositado de forma descontrolada e de maneira errônea. Mas a capacidade hoje, as ecobarreiras, elas vêm para ser o dispositivo de ação onde isso irá minimizar e, ao mesmo tempo, com barcos, nós faremos a coleta desse lixo, que será colocado de forma ordenada, onde pessoas capacitadas irão recepcionar e, muitas vezes, criar também uma geração de renda para as pessoas que precisam estar trabalhando. Com boa vontade, é possível realizar esse sonho em realidade, vereador? Sim. Eu acho que, acima de qualquer coisa, o poder legislativo de Cubatão hoje se faz presente. O projeto de lei desse apresentado é aprovado. Hoje ele vai para a sanção do Executivo e daí, para que o mesmo possa ser colocado em plática, até porque existem, diante do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, esse não é um problema somente da cidade de Cubatão, mas de todas as cidades da Baixada Santista, porque quando o lixo fica depositado de forma errônea, a bauneabilidade das praias é afetada de forma direta. Então, esse é um problema de toda a Baixada Santista. Vereador, o mundo está vivendo este problema do coronavírus, essa pandemia mundial. O senhor está como vereador, é um comerciante da cidade. Hoje, existe uma preocupação muito grande com o tal do lockdown, uma falta de planejamento. O que é que o senhor pensa com relação a isso? Washington, hoje fiz uma fala no parlamento. Minha preocupação, acima de qualquer coisa, existe uma responsabilidade, sim. Essa doença é muito séria. Ela já ceifou a vida de mais de 250 mil brasileiros. Mas, acima de tudo, o fechamento dos comércios hoje, das portas de trabalho, do pequeno pai de família que leva diretamente no seu comércio, isso não é a melhor solução. Segundo alguns cientistas, especialistas, países como a China, não aplicaram esse tipo de lockdown e conseguiram, quando você consegue conscientizar, acima de tudo, as pessoas e você consegue fazer os testes rápidos e o contingenciamento das pessoas que estão contaminadas, o resultado efetivo é muito melhor do que esse que nós teremos hoje. Caso ocorra um lockdown, você terá cada vez mais cidadãos e cidadãs à beira da miséria.